Meus amigos, o Hospital Materno Infantil de Bahia foi interditado eticamente pelo Conselho Regional de Medicina da Paraíba. Vamos ver os detalhes agora com Sabrina Barbosa em Bahia. Vamos lá. Estamos aqui em frente à maternidade de Bahia, que ontem, precisamente meia-noite, foi interditada pelo Conselho Regional de Medicina da Paraíba. Houve uma interdição ética por parte do CRM devido à falta de anestesista na nossa escala médica. A escala já está sanada, a gente já está com um ofício que foi dado entrada no CRM, pedindo a desinterdição da nossa maternidade para o nosso pleno funcionamento voltar. E o problema foi sanado, graças a Deus. É um problema que ocorre devido à falta de profissionais de anestesia no mercado, não só aqui, mas em vários locais a gente está tendo esse problema. E a gente está sanando mais uma vez os problemas e mostrando, não só ao CRM, mas à sociedade que a nossa maternidade está apta sim a funcionar. Nossas equipes estão completas e nosso serviço funciona perfeitamente. O CRM, antes mesmo de fazer a interdição, ele dá uma notificação ao hospital mostrando o que é que é preciso ajustar, porque é que demorou tanto a fazer esse reajuste e que teve que fazer aí uma interdição. Eles nos deram um prazo de 48 horas para adequação de escala, na última segunda-feira, dia 15. No dia 16, o nosso diretor médico pediu demissão da unidade e ficamos sem o diretor médico. A gente sabe que o médico, ele geralmente obedece ao médico e não pudemos assinar uma escala médica sem a assinatura do profissional responsável técnico. Então tivemos essa dificuldade, foi solicitada ontem ao CRM uma dilação de prazo, o CRM não nos forneceu essa dilação de prazo, conforme o ofício 01 barra 24, data de ontem aqui, dessa maternidade, dessa direção. E infelizmente ocorreu isso devido a uma questão de horas, foi um ajuste de horas que graças a Deus já foi sanado e o prejuízo não passará de 24 horas para a população. Olha aí, tá vendo? Vai estar resolvido, o importante é isso.